Oração a São Miguel Febres Cordeiro, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal de orações, espiritualidade e fé. Santo irmão Miguel, amigo de crianças e jovens, curado numa aparição da Virgem Maria das pernas entrevadas, que tantos favores já obtiveste de Deus para os teus devotos. Alcança-me, te peço, com fervor, a graça de que necessito, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.